Toda vez que a gente pensa num lugar que traz paz, tranquilidade, repara, sempre vem à mente aquela cena de jardim, um banquinho na sombra da árvore e é justamente num lugar assim que a gente vai agora. Nós vamos conhecer o trabalho de um jardineiro profissional numa casa de repouso. É hora de fazer o jardim. Olá, te achei! Oi! Você deve ser o Marcelo, tudo bom? Eu sou a Carol. Queria bater um papo com você sobre esse jardim lindo que você está fazendo. Ah, está maravilhoso, né? Podemos? Vamos lá. Achei uma sombrinha do lado de lá, inclusive. Vamos conversar então. É? Aproveita essa sombra aqui. Ah, demais, cara! Marcelo, que lugar lindo! Que pátio maravilhoso! Aqui é maravilhoso mesmo, é um lugar assim, calmo, né? Então é diferente de tu trabalhar no local, na cidade, no condomínio. Tem cigarra? É, bem tranquilo. Passarinho, céu azul. Me conta um pouquinho como é o desafio pra você de manter essa área bonita, verdinha. Em primeiro lugar, são máquinas que têm que ser silenciosa, né? Hum, bom ponto. Ninguém lembra disso, né? Ninguém lembra disso. Então a gente tem que ter esse cuidado. Saber quando usar. Isso. Cada uma pra função que você precisa, né? Tem momentos que eu vou usar uma podadeira a combustão, aí faz mais barulho. Mas tem momentos que eu vou usar uma podadeira que é a bateria, que faz menos barulho. Quando é hora de fazer o jardim? Vai ver uma folhinha seca que eu tenho que tirar. A grama tá crescendo. Geralmente a grama cresce menos que o inso. Gramado cheio de inso. Arbusto com folha seca. Tá tudo sinalizando que tem que dar uma arrumada nesse jardim, não é isso? É sinal de que precisa de uma manutenção de jardim. Entendi. Aliás, aqui eu tô achando que a gente vai ter que trabalhar. O que você acha de uma ajudante? Vamos lá. Opa! Vou meter a mão na massa. Não é? Tem um soprador aí? Vou ajudar a catar folha seca? Vamos embora? Tchau. Tchau. Fim de dia hoje, hein, Marcelo? Oh, foi legal essa parceria aí, Carol. Oh, eu adorei. Obrigada por compartilhar um pouco da sua experiência de jardineiro profissional. E você, gostou de acompanhar esses vídeos? Então aproveita e chama os seus amigos, compartilhe na sua timeline. Quem sabe a gente traz mais gente pra esse mundo verde. E deixa o seu like. Quem sabe não seja a hora de fazer esse jardim aí também, hein?